Boa tarde, Bahia! As pessoas cantando nossas músicas, então esse momento está sendo muito especial e eu estou muito feliz e a gente vai se ver muito por aí pela estrada. Com certeza! E principalmente esse final de semana, vocês estão com um show aqui. Isso, é agora no sábado, na área verde do Alton, eu quero até deixar o convite para você e para toda a audiência também, para estarem lá com a gente. A partir das 17 horas mais ou menos já pode estar chegando porque o show vai ser muito legal e é especial porque é a primeira vez aqui em Salvador. Então estou muito feliz e é o primeiro de muitos. Com certeza! Vamos tocar um pouquinho? Vamos! Vamos lá! Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Estrela só não é constelação 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 Estrela só não é Aí não é café, não é almoço Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Estrela só não é almoço Estrela só não é constelação A história do Jamil, que já é tão lindo, tão rico, com todas as composições do meu parceiro Mano Góes. É isso que eu ia falar, né? Você não é um grande parceiro aí de composição, né? Não, é só um parceiro de composição. Eu ganhei um amigo, assim, porque a experiência de tocar, de viver de música é muito gratificante quando você se sente feliz. Que é aquela história de estar em campo, jogando bola, gostando de estar ali. A mesma coisa é o músico, estar no palco feliz e tal. Com certeza. E essa sinergia que está rolando entre a gente, assim, é muito produtiva, gera só frutos positivos para toda a empresa, para todas as pessoas que trabalham com a gente. Então, é um clima positivo, porque essa mudança realmente foi motivadora. Renovadora, né? Renovadora e, assim, Levi é um cara do bem, um cara que traz coisas boas junto com ele, não só as composições dele, a voz linda que ele tem, mas a alegria dele, essa juventude, né? Essa vontade realmente de estar mostrando serviço, de estar apresentando o talento dele para as pessoas. Isso é maravilhoso, porque eu olho assim e lembro, pô, estou há 17 anos no mercado, aí eu vejo, assim, os sonhos sendo realizados, os sonhos dele, eu vejo o brilho no olho dele, isso tudo me emociona, sabe? Me faz ver, assim, pô, que barato, que legal que eu estou tendo essa possibilidade de reviver isso, sabe? É verdade, muito legal. Olha, a gente vai mostrar um pouquinho mais da parceria nova aí entre eles, dessa nova fase aí do Jambil, daqui a pouco no próximo bloco. Porque tem muito assunto para falar aqui, tem novos projetos, DVD sendo lançado, você não pode perder. Vamos terminar esse bloco cantando mais uma música aí? Qual a melhor forma de sentir calor, sem seu corpo quente? Qual o melhor jeito de falar de amor, sem falar da gente? Qual a melhor forma de sentir calor, sem falar da gente? Mas não desligue, não, 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 é saudade que parte no meu coração, preciso dizer que te amo, pra você lembrar. Falando agora no intervalo sobre os projetos da banda e sobre o DVD que está sendo lançado, do clipe que já está bombado na internet, né, mano? Pô, três dias e já com 150 mil visualizações. É o clipe do Colorir Papel, a música do Levi, que hoje está na novela. E, pô, a gente ficou muito feliz. Esse clipe aí, imagens do clipe rolando, esse clipe já faz parte do DVD que será lançado em janeiro. Nós gravamos dez clipes, com dez músicas inéditas, praticamente inéditas, porque Palácios e Castelos faz parte desse DVD também, já era uma música conhecida assim, Donde Se Dá também foi uma regravação. Mas, basicamente, é um DVD de inéditas e todos os clipes têm um tratamento único, um tratamento, uma linguagem diferenciada. É um trabalho pioneiro, nunca ninguém na Bahia fez um DVD assim, ninguém no Brasil fez um DVD assim. É um DVD com clipes e cada clipe como se fosse pra música de trabalho. Tem participações especialíssimas de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, o Cedar Menotti e o Fabiano. Então, é um DVD que está lindo e eu posso falar assim, com o maior orgulho do mundo, que realmente é um DVD especial na carreira do Jamil. Um DVD maravilhoso e que vai agradar muita gente. Você falou três mil acessos. Cento e cinquenta mil acessos em três dias. É sempre surpreendente, hein? Pô, é demais. Nunca se espera, né? Muito bom. É o sinal, é o reflexo do quanto as pessoas têm o carinho pelo trabalho, quando ele é feito de coração, né? Então, assim, as redes sociais são um termômetro muito positivo e a gente está muito feliz com essa coisa do clipe estar rodando bem pela internet, nos programas de TV, todo mundo falando, comentando. E eu espero que esse clipe seja um dos mais vistos aí do YouTube, com certeza. Com certeza vai ser, já está sendo, né? Já está sendo, está na Copa do YouTube Mundial. Isso aí. Muito legal. E o DVD vai chamar Jamil na Real, é isso? Vai ser lançado em janeiro? Em janeiro. Na Real, porque a gente, além de gravar os dez clipes, nós gravamos também um documentário na Estrada Real, passamos por oito cidades, ou nove, nem lembro, nove cidades de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, Paraty, contando um pouco da história da Estrada Real, né? A importância histórica, mostrando um pouco da cultura, gastronomia. Ficou muito divertido a gente tocando em momentos, assim, mais acústicos, ficou bem legal. Muito legal. Vamos falar um pouquinho dos projetos para o Carnaval? Porque já está bem perto, né? A gente pensa que não, mas está muito próximo. E a gente fica com a vontade de falar tudo, mas a gente vai fazer um grande coquetel, convidando a imprensa, convidando as pessoas, para anunciar o nosso Carnaval de 2012. Está sendo preparado, ainda não podemos anunciar, mas estamos morrendo de vontade, assim. É, vai ficar todo mundo na expectativa. Serão quatro dias e a gente vai vir aí, vamos anunciar no momento certo. É bom que é um motivo para a gente voltar aqui. Voltar. Ah, com certeza. Com certeza a gente vai cobrar que vocês voltem mesmo. Mas então vamos contar mais um pouquinho, vamos cantar uma outra música aí do DVD. Vamos, vamos. Vamos, vamos sim. Vamos cantar mil poemas para a galera. Bora, esse também a gente vai tocar no show, dia 5 do sábado, essa é inédita. A gente toca assim, uma das coisas que estão vendo no show. Legal. Como se fosse um pôr do sol ao meio-dia, um filme triste sem final de amor, porta-bandeira sem seu passo em companhia, um jardineiro num jardim sem flor, um Natal sem ninguém, um mar sem vai e vem, uma parede de concreto da puta visão. Sou eu sem você, sem sua presença, sem sua atenção. Escrevi já meu poema, mas presta o pessoal. Fique com a cópia da chave se quiser voltar. Navegarei, vou navegar. O amor é barco a vela no meio do mar, sem ser marinheiro, sem seguir estrelas, só não sei bem certo como te deixar. Navegarei, vou navegar. O amor é uma janela, como está pro ar. Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas, só não sei bem certo como te deixar. Música inédita que já vai estar aí no show de sábado. Como é que vai ser esse show? Conta pra gente. O show vai ser muita energia, vai ser especial por ser o primeiro show nessa nova formação aqui em Salvador. Então a gente vai estar olhando nos olhos dos amigos, dos vizinhos, dos parentes e dos fãs daqui de Salvador. Está vindo a galera também de outros estados para prestigiar esse show. E vai ser muito emocionante, eu tenho certeza que a galera vai sentir no show essa alegria que a gente está tendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E vai ser muito especial, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Então sábado agora, dia 5, na área verde do Otton. A partir das 17 horas a galera já pode estar chegando. E lembrando aí que a gente vai transmitir o show ao vivo pela internet, no portal do Jamil. Quem quiser acessar, estiver de fora, pode acessar e assistir o show. Vai ter transmissão ao vivo, rolando tudo lá. Para a galera curtir em casa, quem não puder ir para o show. Tá certo, é isso mesmo. Olha, o Boa Tarde Bahia está acabando, quero agradecer a sua companhia. Amanhã ainda estou aqui à frente do Boa Tarde Bahia. E às 10 para 7 da noite eu te espero no Bande Cidade. E a gente vai encerrar, claro, com mais um pouquinho de Jamil. Obrigado. Tô me dando todo mundo aí de fome. Tô morrendo de fome. Vocês estão em casa e almoçando, né? A gente tá desde 7 da manhã, né? Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estelação não é constelação, não. É sem destino. Alô, minha tia, bota água no feijão. Tô sentindo o cheiro daqui. É, 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 é. Até sábado. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estelação não é constelação. E esse destino vamos juntos. Passe a feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colore o papel. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Um, 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 um